Eu moro nela, eu vivo nela Hoje é comunidade, antes chamavam de favela Eu moro nela, eu vivo nela Hoje é comunidade, antes chamavam de favela Vou falar para vocês, como o outro está no sábado Antes chamavam de favela, o garuco que é pesado Pesadeiro com ele, toda a dificuldade Que existe nas favelas, dentro das comunidades Hoje em dia está mudado, muitos pensam só em dia É, é, mais um recado Da favela, oi vem na letra, vem em si Eu vi aqui todos os outros, igualdade alambalada Todos tivessem poder, eu sou do rosto Tá velado, pra que tanta violência Outra vida é viver, se hoje você não tem Amanhã você vai ser, tá ligado? Aqui a mídia se aparece, pra mostrar a violência Que vem dentro das favelas Vamos mais se cometer, quero ver você mostrar Mostra aí a menina, os talentos que você puder As crianças talentosas que moram aqui na favela Aqui ó, com a mente desocupada Tá ligado? Tchau